A Polícia Militar de Sarandi durante patrulhamento de rotina na região do Jardim Monte Rei abordou os ocupantes deste veículo Voyage em atitudes suspeitas. Durante revistas, os policiais encontraram alguns tabletes de maconha somando quase um quilo. Logo em seguida, houve diligências em uma residência no mesmo bairro onde foram encontrados mais 113 trouxas de maconha embaladas para a venda. Cinco pessoas foram detidas, mas ninguém quis assumir a bronca. São eles, Anderson Perini, motorista do veículo. A droga ali era sua? Não. De quem que é? Não sei. O carro é seu? O carro é meu. E você estava com quem mais dentro do carro? Estava eu e o rapazinho. Geraldo Alvarenga, 58 anos. E você? O que você tem a ver com isso? Eu nada. O que você trabalha com ele? Eu trabalho com Geraldo. Claro, ali. Eu sou servente pedreiro. Vou ver. E seu filho, Ângelo Alvarenga, 31 anos. Você fuma maconha? Não. Não tinha passagem pela... O meu negócio, eu falo a verdade, perante a autoridade, eu bebo é só pinga. E mais dois menores de 16 anos cada. A droga ali é sua? Não, senhor. Só peguei carona, senhor. O que é aquele monte de droga dentro do carro? De quem que é? Não, senhor. O carro não é meu. É do dono do carro? Não sei. O carro não é meu. Você é usuário? Sou, senhor. Ali tem muita droga. Na onde que tem muita droga? Rapaz, tem quase dois quilos. Na onde? Dá pra você esfumar muito tempo, né? Não, eu não estava com ninguém, não. Eu só peguei uma carona só, senhor. A droga é sua? Não. Quem que é? Apelar um senhor, não mexe com droga, não. Mexe não? Já tinha passagem? Não. Não. O soldado Jacomassi tem mais detalhes. Com o aumento do efetivo e também do aumento de viaturas, né? A gente está agora procedendo com bastante abordagem. E nessas abordagens hoje nós jogamos o êxito em um veículo, né? Que tentou fuga, inclusive. E ao ser abordado, tentou dispensar alguns tijolos de maconha, né? E na qual aí nós detemos eles e fomos fazer a averiguação, a revista pessoal. Logramos o êxito em achar, né? Localizar aquele monte de maconha ali. E após uma conversa, eles alegaram que tinha mais algum... um pouco mais em casa, né? Aí foi feita uma diligência na residência e daí localizado todo aquele montante ali. Contando ali parcialmente, 114 trouxinhas de maconha, né? Isso. O montante é razoável, né? E como envolve menor e maior também, eles acabaram até confessando aí que faz o uso e mesmo assim o tráfico da maconha. Qual o recado que a Polícia Militar quer deixar para quem está pensando em entrar no mundo das drogas ou no crime aqui no Sarandí? Não está compensando. Vocês estão vendo aí que a Polícia está logrando êxito em quase todas as ocorrências. Então, está ficando pequeno o Sarandí. A Polícia Militar não brinca em serviço? Aqui não.